É comum ouvirmos pessoas comentando sobre investimento em bolsas de valores, mas é comum também vermos pessoas querendo investir. Porém, sem ao menos conhecer o processo e o pior, se possuem o perfil desejado para esse mercado. Visando esclarecer dúvidas de muitos, a reportagem da Difusora 95 conversou com o economista patrocinense e consultor de investimentos, Gabriel Silveira Pena, hoje atuando na região de Uberlândia. Gabriel, a reportagem explicou o passo a passo inicial para quem quer se tornar um investidor. A primeira coisa que a pessoa, quando vai aplicar nesse tipo de mercado, é ela buscar um certo conhecimento. Hoje a literatura é vasta, a gente encontra também na internet uma série de cursos, uma série de palestras, porque a pessoa vai investir um capital, Zé Antônio, e isso envolve uma série de dízimos. O primeiro passo é procurar uma instituição financeira na qual a pessoa tem uma certa confiança, conversar com o profissional do mercado financeiro, seja o gerente da conta corrente, seja um agente de investimentos, para depois você poder colocar o seu capital nesse tipo de mercado. E há um perfil, Gabriel, de investidor em Bolsa ou qualquer pessoa pode se tornar um investidor? Olha, hoje no mercado financeiro a gente conta com três perfis de investidores. São as pessoas conservadoras e são aquelas avessas ao risco. Essas pessoas não querem correr nenhum tipo de risco. Talvez Bolsa de Valores não seja um investimento mais adequado para esse perfil. Existem pessoas que possuem um perfil moderado de investimento. Esse perfil, Zé Antônio, ela já busca uma certa volatilidade. Já o perfil conservador é aquele chamado faca da caveira, aquele que está disposto a correr um certo risco. A pessoa que está pré-disposta a investir na Bolsa de Valores, ela tem que ter um horizonte de tempo definido na sua mente. Por quê? É um investimento volátil, então pode ser que as coisas não aconteçam de um dia para a noite. Pense na sua empresa. Você teve que estruturar uma série de processos para ela chegar no patamar que ela está hoje. Na Bolsa de Valores isso não é diferente, porque você está se tornando um sócio minoritário de determinado segmento. Então, Antônio, o espaço de tempo é algo fundamental para quem aplica na Bolsa de Valores. Por quê? Quando a gente investe no nosso próprio negócio, quando a gente aplica o dinheiro na nossa própria empresa, isso demanda um espaço de tempo para as coisas acontecerem. O lucro obtido não acontece do dia para a noite. Quando a gente aplica na Bolsa de Valores, isso não é diferente. Por quê? A gente está se tornando sócio minoritário daquele segmento, daquela empresa na qual a gente está fazendo uma aposta, fazendo uma perspectiva boa de futuro. Para se chegar nesses perfis, como que a pessoa deve fazer? Com quem conversar? Ou é um time que ela chega sozinha? Hoje existe um conjunto de perguntas e respostas, um questionário, que se chama análise do perfil de investidor. Esse análise do perfil de investidor busca entender o momento de vida que a pessoa está. A pessoa pode estar num momento de vida que ela tem uma postura totalmente conservadora. Ela pode ter uma faixa taga diferente, ela pode ter uma quantidade de filhos maior. Então, cada um tem o seu perfil. Esse questionário vai ajudar o profissional do mercado financeiro a definir em qual momento da sua vida você está. Ô Gabriel, quando a gente acessa a internet hoje, a gente vê já de cara em alguns sites, quer investir na Bolsa, clique aqui. Isso é seguro? É um momento para um iniciante clicar? Olha, eu utilizo, isso é uma análise inclusive pessoal minha, a gente tem o próprio site da Bovespa, com uma série de cursos e uma série de paletas, até mesmo gratuitas. Eu recomendo o site da própria instituição, até porque as empresas são listadas nessa instituição. O site da Bovespa é o melhor caminho para a pessoa começar a se inflamar. A gente tem uma série de literatura, livros mesmo, hoje disponíveis para a pessoa começar a aprender, porque a gente não vai colocar o nosso dinheiro sem conhecer. Então, a melhor maneira mesmo de ter o investimento mais acertado é buscar o conhecimento. Ou seja, esse clique aqui então, em alguma página qualquer, poderia ser um tiro no escuro? Sim, com certeza. Da redação José Antônio.